Música Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal Spillersista e esse mês promete para a série live action de One Piece E nós vamos comentar sobre isso, mas antes disso deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Assim você não perde nada que sai por aqui, beleza? O ator Inaki Godoi, que vai interpretar o Luffy, deixou uma mensagem especial sobre One Piece que saiu hoje, acabou de sair Olá e bem vindos a bordo, sou Inaki Godoi e estou muito emocionado de interpretar a Luffy em One Piece Quero contarles um pouco sobre este mundo épico para prepará-los para a nova série de Netflix One Piece é um manga japonês criado em 1997 por o brilhante sensei Oda, quem o escreve e ilustra É uma grande série com mais de 100 volúmenes e que ainda continua Cuenta a história de um jovem pirata amante da diversão chamado Monkey D. Luffy Ese sou eu Mientras embarca no mar para encontrar o legendário e misterioso tesoro conhecido como One Piece E ao fazer-lo, se convertirá em o rei dos piratas Encontrar o One Piece não é só uma tarefa fácil, mas Luffy e sua incrível tripulação de sombreros de paja estão listos para qualquer desafio Juntos, não há nada que estes amigos não possam superar Se apoiam mutuamente, vivem aventuras juntos e, o mais importante, perseguem seus sonhos juntos Não posso esperar que conheces este equipo, conheces nosso mundo e te unas a nós na aventura da sua vida Vamos por One Piece No Netflix Nessa mensagem ele faz um pequeno resumo Sobre o mundo criado por Eichiro Oda Conta mais sobre o personagem que ele vai interpretar E como essa aventura é sobre a amizade E como ele e seus amigos podem superar tudo juntos E correr atrás de seus sonhos também juntos Além dele, a atriz Emily Hood Também deixou a sua mensagem E se você é tão grande de um fã de anime como eu sou Então já sabe o quão grande é One Piece Mas, se você não se conhece One Piece é uma série de manga japonesa que começou há mais 25 anos Com mais mil capítulos E ainda está indo forte Conta a história de um jovem pirata chamado Luffy Como ele e sua crew de ragtag Inclusive o seu maravilhoso e talentoso Navigator Nami, jogado por você As eles atravessam a fantástica e dangerous world En search of a legendário treasure Known as the One Piece Luffy e sua crew são incrível inspirando Encouraging fans all over the world To trust their friends And follow their dreams So we want you to tag some of your friends And introduce them to this epic world We cannot wait to show you What surprises we have in store E aí Ela tenta apresentar mais da história de One Piece Para quem ainda não está familiarizado Como a obra destacando os 25 anos de sua existência Da escrita do Oda Como a série tem milhões de fãs pelo mundo todo E conta mais um pouco sobre quem é o Luffy O protagonista Sua aventura e destaca a amizade e o encorajamento Que a série passa para todos que os assistem O importante desses vídeos Além das mensagens é claro É que podemos ver que One Piece entrou em um novo patamar Em um novo tempo A série live action entrou no momento De apresentação e divulgação Passando pela fase de criação Que já está finalizada Também existe a expectativa de um trailer Um evento Tudum Para quem não conhece esse evento É da Netflix Que inclusive vai acontecer nos dias 16 e 18 Na Bienal Sim, aqui no Brasil e em São Paulo E é esperado um stand de One Piece live action no dia 17 Com os atores da série Sim, eles estarão aqui no Brasil E talvez tenhamos o primeiro trailer desse live action Será? Mas isso não é garantido É apenas boatos Bom, é isso pessoal E eu vou trazer tudo sobre One Piece live action Já que agora está nessa fase De apresentação da obra Então devemos ter muitas novidades Nos próximos dias E eu vou cobrir tudo Se você está empolgado Deixe nos comentários O que você espera dessa série Se gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Obrigado por assistir o vídeo Até a próxima Valeu